Carro das vazias, implorando da minha atenção Eu não me porto nas esquinas Sabe quem eu sou, mas não posso cair na ilusão Amores falsos na minha vida Com um mundo de dores, perpetua o meu coração E eu me preencho com todas essas pênulas Isso me mata aos poucos, mas sei quando eu, eu posso parar Mas dias na cama, só me distraio Eu fumo tanto, chego a percoar Eu sumo tanto, vou batar longe Sem rumo, sem nada, só hora pra voltar Procurando, tá por bem na pista Zena na lista, de quem foda o caviar Eu não sou mesmo de trans, comigo, mas cê não brinca Sou negativo, vou desce a sumo Durmo contigo e depois eu sumo Você até chora igual crocodilo Me engana na cida, eu bolo e fumo Lembrou de mim no amanhecer Olhou pro lado, eu não tava lá Sentir esse frio, só de me perder E esse vazio que não vai passar É a prometade dos outros, cê perde uma parte de mim Acha que a vida é um mundo, cê quer ser protagonista Eu te trago pétalas, pérolas, cédulas, o melhor que tem um vinho Entroca-se, desce, arranha nas costas, gemido no meu ouvido Acordando os vizinhos, cê reclamando que são três da manhã Mais mulher do que no quivião Eles livram no canário, mamã Eles sabem ser o vice, então Deixa lá fora esse trem tocar Sabe, não brinco pra isso Somos jovens pra quem se importar Amém Amém